Mário José dos Reis Emiliano, esses pés são do Marinho, o Marinho do Bangu, pés que agora são também da calçada da fama do Maracanã. O Bangu então me escolheu como símbolo do centenário e eu pensei que o Bangu tinha me esquecido. Não esqueceu não, Marinho, e pelo visto você também não esqueceu o Bangu. Eu queria estar hoje com 28 anos, com a cabeça que eu tenho e jogando hoje contra o Flamengo, que eu ia ter muita grama. Com aquela camisa 7, Marinho foi vice-campeão carioca, vice-campeão brasileiro, chegou à seleção. Era uma época em que o Bangu não devia nada aos grandes clubes do Rio. O Bangu de hoje apenas luta para não ser rebaixado. Talvez comovido com a situação do co-irmão centenário, o Flamengo não faz muito para vencê-lo. O Bangu faz o que pode, com o Wellington Monteiro. Vencer o Flamengo faria lembrar os tempos de Marinho, mas o tempo passou. Flávio empata e o Bangu agora comemora o pontinho que ganhou e não lamenta os dois que deixou de ganhar. Um ponto de bom tamanho para a gente, que a gente está brigando diretamente para não ser rebaixado, mas com certeza não vamos ser rebaixado não, a gente tem muito ponto pela frente para brigar. No dia do aniversário de Zico, o Flamengo vai mal. Para o Bangu, só faltou mesmo aquela camisa 7 em campo. Não, nem falo quase vamos ser rebaixado, mas o Brasil é não.